Pessoal, olá novamente no canal Amantes do Aquarius, meu nome é Thiago Prado e sejam vindos a mais um episódio do quadro Dia a Dia de um Aquarista Marinho, onde estamos mostrando toda a parte prática da série Aquário Marinho de AZ, que é a parte mais teórica aí, que é um meio que curso completo desde o básico até o avançado de Aquarismo Marinho. E pessoal, no vídeo de hoje, vocês viram a primeira parte do vídeo que foi colocando os zoantos lá nos aquários do André. Galera, a gente recebeu vários animais da Aquaromania, que é parceira da Tanganyika, que é uma das maiores pisciculturas aí do Brasil, criação de peixes do Brasil e também uma das maiores lojas online aí, que é a Aquaromania. Mostramos colocando os zoantos e no vídeo de hoje vamos mostrar colocando o Bangai, o Meiacantus Grammistes e também vamos mostrar colocando uma enxurrada de corais novos aqui no nosso aquário. Vou buscar lá, comprei na internet lá do Nordeste, chegou no aeroporto de Guarulhos, vou mostrar todo o trajeto pra vocês e aí eu volto pra gente colocar os animais aqui dentro, ansiosos? Então agora, bora pro vídeo! Vamos lá então, pessoal. Eu vou sair daqui, mas eu tenho um recadinho bem rápido pra falar pra vocês antes de ir pra lá, pro aeroporto, tá bom? Pra quem não sabe aí, a gente tem uma parceria com algumas lojas de aquarismo, uma delas é a Aquaromania. É a única loja que a gente tem parceria fora de São Paulo e é uma loja lá do Nordeste. Eles não têm mais loja física, mas eles têm uma loja online, eles têm uma baita de uma loja online. Eles vendem peixes de água doce, marinho, vendem corais, vendem plantas, vendem um monte de uma enxurrada de animais, tá, pessoal? Eles estão enviando durante a pandemia assim, principalmente aí por aeroporto. Uma coisa muito legal é que tem um cupom do canal. Se você comprar com o cupom do canal, você ganha desconto. Ou seja, coloca lá no carrinho, enquanto você colocar seus itens AMANTE5, que você vai ganhar 5% de desconto, beleza? Vocês estão ansiosos então pra ver Zoantos, pra ver Acróporas, pra ver Bangai? E, vou falar rapidinho, o Bangai é criado em cativeiro. No momento que tá saindo esse vídeo, eles não têm no site ainda, pessoal, que eles estão criando em larga escala. Mas nos próximos meses vai ter disponível pra você comprar um Bangai criado em cativeiro. E a gente vai utilizar as rações aí da AquaSmart e a Fishball pra dar alimentação pra eles. É isso então, o vídeo de hoje é o meio misto, parte 1 e parte 2. Parte 1, vamos colocar uma enxurrada de Zoantos no aquário e a parte 2 eu vou colocar Acróporas, alguns LPS e também os peixes, beleza? E é o seguinte, pessoal. O pessoal lá da Aquaromania e da Tanganyika, eles fizeram alguns vídeos pra mostrar a estrutura deles pra vocês. Então, bora lá ver um pouquinho da estrutura da Aquaromania e da Tanganyika pra você sentir até mais confortável na hora de comprar coentos, beleza? Bora lá ver! Olá, pessoal. Olá, Thiago. Vou contar pra vocês um pouquinho da história aqui da Aquaromania e da minha história também. Então, meu nome é Ivan Oliveira, eu moro aqui em Fortaleza, Ceará, mas sou paulista e desde os 5 anos de idade em São Paulo que eu já tinha aquário em casa. Com 13 anos eu já fui trabalhar numa loja de aquário. Na terceira loja de aquário que eu trabalhei, ela ficou sendo minha. Começou com dois sócios, também engenheiros de pesca, sou engenheiro de pesca formado aqui na Universidade do Ceará. A loja começou com Leopoldo e Eduardo e logo depois eu saí do emprego que eu estava e vim ser sócio deles com um ano de loja, um ano e meio de loja. E desde então, desde 2001, 2002, que eu tô aqui na Aquaromania. Depois disso, nos associamos a um dos maiores criadores aqui do Brasil, que fica aqui no Ceará. Hoje, a Piscicultura Tanganyika, que é a nossa parceira. Até que há um ano atrás a gente resolveu se focar mais na criação e no atacado e na parte de serviço e entrega do nosso e-commerce, que é o Aquaromania.shop. Então, hoje nós temos aqui nesse galpão que a gente tá filmando a parte de atacado pra atender os lojistas e os pet shops aqui do Ceará. Nós fazemos os envios também às lojas do Brasil todo e também a parte para os clientes finais de varejo. Então, a gente vai dar uma volta aqui dentro do galpão pra vocês terem uma noção de como a gente faz hoje o trabalho interno depois que os peixes vêm da criação. Porque daqui a pouco também a gente vai sair e vai lá na nossa criação pra buscar os peixes que são embalados aqui e lá também pra poder ser despachados pro Brasil todo. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouco do nosso atacado, a Aquaromania atacado. E aqui é onde funciona também o Aquaromania.shop, onde saem todos os peixes do nosso site. Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho. Temos a área de produtos aqui, onde as pessoas podem, elas mesmas, escolher aqui as peças, as caixas aqui. Ou, todo dia de manhã, nós separamos os pedidos que chegam e fazemos as entregas também de moto ou de carro. E aí, aqui nós temos os peixes. Nós compramos, além dos peixes que vêm da nossa criação, aqui no Ceará, como os palhaços aqui, todas as variedades que nós temos. Também temos peixes importados, os betas que vêm tanto aqui do Ceará como de Minas, Rio de Janeiro. Peixes que vêm do Pará, do Amazonas. Peixes importados, aqui as capas que vêm do Rio de Janeiro. Aí nós temos bochas, peixes facas, vários outros animais que vêm importados. E também, um pouquinho do estoque lá da nossa criação. Umas floridoras aí, essas espadas. Aqui os camarões coloridos também. A pronta entrega dos lojistas que vêm aqui no nosso atacado. E aqui o nosso escritório. Bom, pessoal, agora a gente está indo buscar os corais lá, para enviar para o Thiago, pelo site da Aquaromania. E a gente está aqui na estrada, porque a piscicultura tanganica, ela não fica em Fortaleza, no Ceará. Ela fica em uma cidade mais afastada, 30 quilômetros de Fortaleza. Chegou agora na criação. Esse é um dos terrenos aqui da piscicultura tanganica. Nesse terreno aqui, nós temos tanto a parte do marinho, como a gente tem também uma parte dos invertebrados de água doce, os camarões coloridos, as neocaridinas, ascaridinas. Os ciclídeos nacionais, americanos, o Oscar, tetras e coridoras. Essa área aqui toda é de água doce, tanques aqui de um metro por um metro e meio, tem uma substância maior, de dois por dois. Aqui a área dos camarões, aqui nossa área de embalagem, despachamos os peixes desse terreno aqui. Aí aqui começa a área do marinho, a gente tem também vários sistemas, vou mostrar depois uns pedacinhos de cada um. E do outro lado do terreno, se vocês vieram para cá, vocês vão ver que continua o terreno. Aqui tudo é água doce. Aí para cá a gente tem os tetras, as coridoras, os Oscars, aqui os Oscars pequenininhos, a gente pega com a mão, aquele tão fácil. E aqui as matrilhas. Alguns casais aqui, Heli e Rubi, Heli e Rubi e Albino. Vamos lá agora para ver o marinho mesmo e os corais. É um sistema antigo, a gente montou isso aqui em 2010. Por isso a gente na época fez tanques de cimento, pintados de epóxos aqui. E aqui a gente ainda tem que modernizar o sistema aqui. Aí são nossas matrizes de zoantes. Tem alguns corais separados para o site. Aqui alguns filhotinhos de bangar, que talvez vão ser os primeiros a ser vendidos aí. Mas ainda estou vendo o seu seguro para fazer mais matrizes. Uma das novidades aqui, pessoal, é o meu casalzinho aí de Black Storm. Na verdade esse é um Moshan Storm. E aí ele já está ficando um pouquinho mais escuro. Acredito que vão nascer filhotes aí, tanto Moshan, quanto Black, quanto Laranja mesmo, Orange. Nesse aquário aqui, eu tenho os cavalos que eu peguei autorização do Ibama para poder comprar. Até hoje a gente ainda não conseguiu organizar realmente a produção deles. Aí o Ibama tem que me acompanhar ainda por uns seis meses, acompanhando toda a produção, tirando foto, vendo os casais, os juvenis em crescimento. Para depois ele me autorizar realmente a venda. Ali no fundo eu tenho também um casal de grama brasileense. Dá para ver ali o macho gigante ali. A fêmea passou agora. Também é autorizado pelo Ibama. Está desovando aqui, mas eu ainda estou tirando muito pouco filhotinho. Ainda vai demorar um pouquinho. Olha Thiago, agora a gente vai separar ali os corais que você está pedindo. Eu vou escolher aqui e a gente vai embalar para vocês verem. As pecinhas que a gente vai mandar para você agora. Então é isso. Bora lá para Guarulhos então buscar os animais. Vou mostrar para vocês a rotina de como é que funciona e depois a gente volta. Lembrando um ponto muito importante pessoal. Sempre que vocês forem comprar em uma loja online é proibido mandar animais pelo correio. Só pode ir por transportador autorizado como a GoLog, JadLog. Beleza? É isso aí. Vamos lá então. Mas antes disso, para quem é inscrito não se esqueça de inscitar o canal. Clicar no sininho lá do DarioLite no vídeo. Também siga a gente no Instagram que é Manso Taparesman ou no Twitter que é Manso Taparesman. Agora chega de inovação e bora lá para o aeroporto. Galera, eu cheguei aqui então na GoLog. É do lado do aeroporto, não é dentro do aeroporto, tá? O estacionamento é deles mesmo. Você não precisa pagar pelo estacionamento. E aí você só entra, passa o RG, ele anota na placa do seu carro e tá. Você vai lá e retira. É muito simples. Dá o código do recebimento. E você retira. É muito simples. As pessoas têm um pouco de medo, de receio de buscar pelo aeroporto. Eles mandaram ontem, tá? O pessoal chegou durante a madrugada. Então eu consegui retirar agora sábado. Às vezes chega até no mesmo dia e você consegue retirar no mesmo dia. Então é isso aí. Eu vou lá retirar agora e pegar nossos peixinhos e nossos corais. É isso aí. Então galera, olha só. Vou mostrar para vocês. Tá aqui. Então agora eu vou lá e vamos colocar os animais. Bora lá para a ReFoint. No próximo vídeo, colocar então. São dois vídeos, né? No primeiro vídeo estamos indo para a ReFoint. E no segundo vídeo estamos indo para a minha casa, colocar os animais. É isso então, pessoal. Chegamos aqui em casa. Primeira etapa aí, como vocês sabem, fazer toda a higienização aí da caixa, né? Higienização também dos saquinhos. Estamos abrindo aí para vocês verem. E uma coisa muito legal, pessoal, é que o pessoal da Aquariomania, eles enviam junto um folheto com instruções do que você tem que fazer para o tipo de animal que você tem, aclimatação, se ele não chegou bem, enfim. Tem toda a etapa aqui que é muito legal. Bom, e depois de fazer toda a etapa aí de limpeza, pessoal, está na hora de fazer a aclimatação dos animais. E aí a gente coloca dentro do samp, com a luz do samp apagada, né? Para não estressar animais que estavam escuras durante muito tempo. E eu coloco todos eles aí durante uns 15 a 20 minutos, mais ou menos. Bom, pessoal, e depois de passar esse tempo aí, 15, 20 minutos, a temperatura fica igual. Vamos agora fazer a profilaxia dos corais para depois colocar os nossos peixes na quarentena, tá, pessoal? Inclusive, eles ficaram aclimatando diretamente na quarentena, tá? Bom, eu não vou me estender muito, tá? Que eu já falei isso nos outros vídeos, pessoal, principalmente os vídeos colocando coral e tal. A gente dá alguns banhos aí nos corais para eliminar possíveis pragas que estejam com eles, principalmente nas bases, tá, pessoal? Se vocês puderem remover as bases também, a gente vai fazer um vídeo depois ensinando como fazer a troca de base de corais. Mas se vocês puderem fazer também. A gente utiliza aqui o Riff Deep da Sikkim, que vai servir justamente para fazer esse banho nos corais. Esse banho também deve durar em torno de 15 a 30 minutos, tá, pessoal? E vocês podem observar também que isso não tem nada muito estranho, nenhum parasita, enfim, alguma coisa ruim na base ou nadando aí pela água que a gente está colocando. Depois de passar esse tempo, a gente coloca em mais uma água do aquário. Agora essa água sem Deep, sem o produto. E depois vamos colocar no nosso aquário. E aí, para colocar no aquário, pessoal, eu utilizo aqui uma pinça da Ocean Tech. Essa pinça é mais voltada para plantado, tá? Mas eu estou usando bastante aqui no meu aquário, porque ela é bem firme. Então acaba sendo legal aí para pegar os corais. Muitas vezes eu acabo não precisando enfiar a mãozona aí. Eles têm umas pinças maiores também que dá para utilizar. E aqui, qual é a minha ideia, pessoal? Os SPS aí, os corais SPS, corais duros SPS, eu coloco mais... Estou colocando mais no topo do aquário, tá? Já os LPS eu vou colocar mais no meio e mais embaixo do aquário. Logo menos a gente já vai falar sobre os corais. Mas eu fui colocando de um em um. Agora eles estão fechados, mas logo, logo vocês vão conseguir ver eles abertos. E, pessoal, agora que a gente colocou aí os corais, né? Está na hora de fazer aí a aclimatação dos peixes. A gente vai colocar eles na quarentena. E aí, como é que eu vou fazer o processo aqui de aclimatação dos peixes de parâmetros, tá? Eu vou pegar um pouquinho de água aí do aquário quarentena. E vou colocar a cada 3, 4 minutos, mais ou menos, um pouquinho de água. Eu faço esse processo por em torno de 30 a 40 minutos. Vocês podem ir medindo a salinidade também para ver se está tudo ok, tá? Depois desse processo aí, 30 a 40 minutos, vocês podem pegar o peixinho e colocar na quarentena de vocês. Pessoal, eu não vou mostrar aqui todo o processo de quarentena, tá? Eu já fiz isso em outros vídeos. Assistam lá o vídeo que a gente colocou o Neon Gob. Inclusive, a gente pegou o Neon Gob também da Aquariomania. Para vocês verem como é que faz o processo de quarentena. Vou deixar o card aqui em cima. E galera, durante esse processo aí de aclimatação, eu queria mostrar para vocês que tem uma novidade aí no canal. Eu não sei se eu cheguei a mostrar já nos vídeos, eu mostrei no Instagram. No Instagram, tá, pessoal? Que são as rações congeladas da AquaSmart. São rações muito boas. Rações não, são alimentos congelados, altamente nutritivos e totalmente naturais. E isso é que vai garantir que o nosso Bangai vai comer durante a quarentena e também quando entrar no aquário. Para a gente não ter nenhum problema com o Bangai e vários outros peixes também que não costumam comer ração logo de cara, beleza? Passando esse processo de quarentena, está na hora de colocar os peixinhos aqui, pessoal. Então, eu simplesmente peguei eles e coloquei aí os nossos novos dois peixinhos, que a gente vai falar sobre eles, no nosso aquário. E pessoal, agora aqui colocamos os nossos animais, né? Na verdade, já faz mais de um mês que eu fiz esse vídeo, tá? Então, estão todos muito saudáveis. Vou passar rapidamente e falar sobre cada um deles, tanto os corais quanto os peixes. Lembrando, pessoal, na série Aquário Marinho de AZ, fizemos um vídeo muito legal, que é a escolha de peixes e corais. Disponibilizamos uma lista enorme para vocês saberem como escolher os peixes e corais de acordo com os requisitos do seu aquário. Por exemplo, se o seu aquário tem 100 litros, igual o meu, tem tal tipo de iluminação e tal, Lá tem uma lista do que você pode escolher. O link dessa tabela está no site APA3 e eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza, pessoal? Eventualmente pode não ter algum peixe, algum coral, mas boa parte tem por lá. Vamos começar, então, pelos corais, pessoal. Eu coloquei cinco corais diferentes, sendo três SPS e dois LPS, pessoal. Vamos começar, então, pelos SPS, que são os corais duros de pólipos pequenos. Eu coloquei duas acróporas. Tiago, como assim? Acróporas? Não é aquele coral super mega difícil? Pessoal, existem acróporas mais difíceis e existem acróporas mais fáceis. É claro que todo SPS, normalmente, é mais difícil que um Soft, por exemplo, que uma Kenya da vida, enfim. Porém, pessoal, se você tiver tudo básico necessário ao Epsilon 4, você consegue manter sim, tá? Vamos falar rapidamente sobre eles. Eu vou falar rapidamente sobre a Red Planet, primeiro, pessoal, essa que vocês estão vendo. A Red Planet, pessoal, é uma acrópora bem legal, porque ela tem uma coloração meio voltada para o vermelho, meio voltada para o rosado. Como ela veio de um lugar com mais nutrientes e tal, ela tá indo com uma cor mais amarronzada, com aspecto de verde. Mas logo, logo, ela vai ganhar uma cor aí mais próxima entre o vermelho e o rosado. Importante salientar, pessoal, que é uma acrópora que ela cresce com pratos. Igual a gente tem as montíporas, ela mais ou menos é parecida com a montípora, mas tem os bracinhos de acróporas, pessoal. É uma acrópora um pouco mais fácil em relação às outras, no geral. E vocês, assim, eu recomendo vocês colocarem, como eu coloquei, num cantinho aí da rocha, porque como ela vai formar prato, ela vai formar sombra. Então, se você colocar ela mais para frente, pode formar sombra nos corais que estão na parte de baixo. E isso não é legal, porque os corais podem acabar morrendo sem luz, beleza? A segunda acrópora que eu coloquei é o Bali Tricolor, pessoal. Esse é o contrário da Red Planet, não forma pratos. Ela cresce mais entre para cima e para os lados mesmo, pessoal. Vocês podem ver lá na lista que a gente colocou. Ela não é tão difícil também, tá? Não é uma acrópora aquela, acrópora mega difícil. Obviamente, você tem um cuidado com ela. E ela é bem legal, que forma esses bracinhos aí com meio que três cores diferentes, meio que com verde. Os pólipos são bem verdinhos. Já o corpo é meio avermelhado, com uma tonalidade aí de azul. Então, ela tem meio que uma mistura de três cores. Por isso que ela chama de Tricolor. E assim como qualquer espécie, o ideal é colocar em regiões onde tem uma maior iluminação, que tem um par mais alto, e por isso eu coloco nos SPS na parte de cima, tá, pessoal? Por fim, pessoal, vamos falar sobre o Leptozeres Jason Fox. É um coral muito bonito, vocês estão vendo que a cor é realmente sensacional, tá? Em relação a todos os corais, ele é um encrustrante, ou seja, é parecido aí com alguns corais que a gente conhece, principalmente os moles, que, meu, que se colocar numa rocha, vai se latrar pela rocha inteira, tá, pessoal? Então, não é recomendado vocês colocarem numa rocha junto com outros corais. Por isso eu tô colocando numa rocha separado, porque ele vai tomar essa rocha inteira, mas toma bem devagarzinho, não é igual um GSP, um carpet da vida, tá? Mas dificuldade mais baixa também. Ele é um coral um pouco mais agressivo, justamente, porque ele acaba se encrustando e tomando. Pode até subir por outros corais, por cima deles. Gosto de iluminação também mais média, você pode colocar mais no fundo, caso a sua iluminação seja boa. E também uma circulação média, pessoal. E ele tem de várias cores diferentes. Vamos agora para os LPS, pessoal. Vamos começar pelo Hammer aí, acho que colocou uma mudinha de Hammer. Eu tinha já o Hammer Green, agora eu coloquei o Hammer Solomon, pessoal. É um dos corais mais conhecidos no aquarismo, o Hammer, de maneira geral. O Solomon, ele tem os tentáculos, o tentáculo em cima dele é verdinho, e as pontas são meio roxas, com azul mais escuro, pessoal. É um coral muito bonito, é de fácil manutenção, tá? Ele cresce meio que com uma bolinha, ele vai formando várias bocas, ele tem bocas maiores, vai formando essas bocas, vai formando tipo uma bola mesmo. Ele tem uma dificuldade mais baixa, a agressividade é mais ou menos, só não pode encostar em outros corais que não sejam eu filhas, pessoal, que é a família aí, beleza? Uma iluminação mais média, tá? Ele só não gosta de iluminação muito baixa, então uma iluminação razoável aí. Uma circulação média também, pessoal. Não gosta de uma circulação muito forte, tá? Já as Cróporas, eu não comentei sobre isso, mas elas gostam de uma circulação bem forte, tá? Porque os pólipos são pequenininhos, e com a circulação forte, além de elas formarem melhor os braços delas, também retira pequenas sujeirinhas que possam ficar nos pólipos. Agora vamos falar sobre o Trampet Kriptonita, pessoal. Também é um LPS aí. Chama Kriptonita porque ele tem um verde bem forte, bem chamativo aí. É um coral que também cresce para cima e para os lados. A dificuldade dele também é baixa, pessoal. É um coral também aí. É menos agressivo porque ele não tem esses tentáculos grandes como o Hummer tem. Gosta de iluminação parecida, média, então você pode colocar no substrato aí, desde que tem uma iluminação boa. Se a sua iluminação for razoável, coloca mais no meio do aquário, tá? E gosta de uma circulação mais média também. E agora vamos falar sobre os peixinhos, né, pessoal? Coloquei dois peixes novos aí. Coloquei um Cardinal e também um Blenium, pessoal. Vamos falar primeiro sobre o Cardinal, né? O Bangai, que o pessoal tanto gosta. A Quaramania ainda não está vendendo esse Bangai. É uma exclusividade que eu consegui com eles, tá, pessoal? Mas eles estão reproduzindo, como vocês viram, já vários. Então, nos próximos meses, logo menos, eles vão ter para vender aí. Criado em cativeira, pessoal. A litragem em lima é recomendado para um Bangai em 75 litros, tá? A alimentação é um pouco mais chato de pegar porque ele não pega ração com facilidade. Mas esses alimentos congelados ele pega com mais facilidade. Ele é um peixe mais fácil, assim, se você conseguir alimentar ele com esses alimentos congelados. Ele não é agressivo, ele é um peixe bem pacífico. Ele até lembra um pouquinho no corpo aí o disco aí de água doce, né? Ele não é agressivo contra os peixes, nem com peixes da mesma espécie. Ele não come corais, ou seja, ele é reef safe. E também ele não come outros tipos de invertebrados, pessoal. A questão é que o cardinal, mesmo esse criado em cativeira, ele não começa comendo ração. Mas ele come muito facilmente as rações, os alimentos aí da Aquismart, principalmente o alvo de peixe. Mas a gente vai falar sobre isso. E para finalizar, vamos falar aí do meia-cantos gramistes, pessoal. O famoso blenium stripeds, que é um blenium muito legal, muito bonito. Ele traz de mim uma recomendada aí a 75 litros, tá? A alimentação é fácil, o bichinho já começou no G5, já estava comendo ração. No geral, ele é muito fácil, ele não é agressivo, nem com a mesma espécie, nem com peixes de outra espécie, não come coral, é reef safe. E eu gostei muito porque eu queria colocar um Yellow Claw Gobby, mas por ele comer, eventualmente, pólipos de acróporas, eu acabei evitando colocar o Yellow Claw Gobby, que é bem amarelinho, bem bonito. Então, o meia-cantos gramistes, como ele tem essa parte amarela na frente, acabou servindo aí para ter um peixe amarelo. Dentro do meu aquário. E eu me apaixonei por ele, pessoal, porque ele é um peixe extremamente ativo, ele nada muito pelo aquário, ele come junto com os outros, ao contrário de alguns peixes, com alguns pseudocromes, até o Neon Gobby que a gente tem, que são mais tímidos. É isso aí, pessoal. Bom, antes da gente finalizar o vídeo, eu quero passar rapidinho para vocês a alimentação que eu estou dando para esses animais, como é que eu estou mantendo meus bangalhos, outros peixes, e também mostrar como é que eu estou mantendo rapidamente o meu aquário, tá? Como é que eu estou dosando os elementos no aquário, o baling e tudo mais. Para vocês darem uma olhada geral, mas vai sair vídeo mais para frente, então eu não vou me aprofundar muito sobre como eu estou utilizando o baling, melhor forma de utilizar e tudo mais. Eu vou só passar rapidinho como eu estou mantendo o aquário hoje em dia. Vocês estão vendo aí que esses corais já estão há bastante tempo. Eu quero salientar, galera, que os corais estão crescendo muito bem. Eu quero até colocar uma foto de um dos corais aí, pessoal. A pocilópora que vocês estão vendo aí em cima, pessoal. Eu vou colocar a foto quando ela estava no começo do aquário, que eu coloquei faz, sei lá, uns dois meses, três meses no máximo. E como ela está hoje, já cresceu bastante, é um dia bem pequenininho, já formou alguns braços. Então os corais estão crescendo muito bem, mesmo os nutrientes em telotiposfato acusarem zerados no teste. Ah, e antes de eu entrar aí como é que eu estou tocando aquário, eu quero mostrar rapidinho para vocês, galera, a linha da Flipper que chegou não faz muito tempo no Brasil, tá? Eles têm limpadores magnéticos, têm lente de aumento para você descurar mais de perto e tal. E o limpador magnético deles é sensacional porque eles têm dois lados, tá? Você consegue trocar o lado dele. Um lado é aquele feltro lá que você usa para limpar naturalmente o aquário e tem a lâmina. O legal é que quando você usa a lâmina, ele tem uma proteção que mesmo você limpando no substrato, você não tem problema em levar a areia e riscar o vidro, justamente por causa dessa proteção que tem, ao contrário de outros limpadores que você tenta limpar no substrato, as pessoas acabam não limpando o substrato com o limpador porque têm medo de pegar uma areia e riscar o vidro que já aconteceu com tanta gente. Não tem esse problema com os limpadores da Flipper e por isso eles são muito legais, galera. Eu sempre consigo limpar o substrato aqui perto do vidro. Beleza, bora mostrar agora como é que está a alimentação nos peixes do corais aqui rapidinho, pessoal. Eu estou utilizando três tipos de alimentação diferentes, tá? O primeiro são as rações da Tropical que eu estou usando desde o começo do aquário, uso todos os meus aquários. O segundo são as rações da New Light Spectrum, pessoal que chegou recentemente no Brasil aí, se não me engano. Fazia um tempo que estava meio sumindo e voltaram. É uma das rações mais reconhecidas no mundo do aquarismo aí, pessoal. Ela é uma ração mais cara assim, é uma ração porque ela é super premium, galera. É uma ração que tem, assim, o cheiro é de peixe mesmo. Um negócio assim, os componentes são muito bons dessa ração. Os peixes acabam adorando. E para finalizar, eu mostrei para vocês as rações, os alimentos congelados da Aqua Smart. Vou mostrar alimentando cada um deles, tá, pessoal? Vocês estão vendo o primeiro aí da Tropical. Os peixes já estão super acostumados, né? Eu dou principalmente os grãos e também aqui os flocos deles. E os peixes adoram. Já as rações da New Light Spectrum, galera, eu quero destacar a Terra a mais. Essa ração que ela é pequenininha, tem um grânulo bem pequeno. Isso é muito bom. Além dos peixes adorarem esse grão e adorar, e eu também gostar de dar grão porque o grão não se dissolve fácil na água, pessoal. Tem um ponto muito legal que ele é tão pequenininho que ele voa pelo aquário. Vocês estão vendo o que eu vou jogar aí? Ele voa pelo aquário e não fica no substrato. Então não é uma ração que vai se depositar no substrato. Ela fica girando até os peixes comerem tudo que tem. Como os peixes adoram, acaba comendo tudo. E aí não fica resquício aí para ficar apodrecendo na água, pessoal. E para finalizar, vamos falar sobre o alimento congelado, que é o alimento que os peixes mais gostam aqui, principalmente o bangai. Vocês viram que eu joguei ração e tal, ele até vai tentar pegar e tudo mais, mas ele não pega. Porém, com a fishbowl que vocês estão vendo, que é tipo o caviar que a gente conhece, ovas de peixe mesmo, com uma proteína extremamente elevada, nossa, os peixes quase saem do aquário. Parece que eles querem brigar por isso. O bangai parece que ele quer jogar os outros peixes para o lado. Olha como que ele pega. É impressionante, pessoal. Então, assim, você que tem um peixe aí que não come facilmente uma ração seca e tal, muito possivelmente ele vai comer. E fora que, assim, como é um alimento congelado, natural, não tem conservantes, é altamente proteico e muito bem selecionado pela Aquasmart, que faz a criação de peixes aí muito bem criados, com certeza é um alimento que não vai servir só para o bangai, mas como para todos os peixes do aquário. Eles vão adorar e vão crescer muito bem por causa disso. Então, esse é o meu combo aí das três alimentações. Eu quero dar um bônus para vocês, pessoal, que assim, a Aquasmart também tem uma ração, um alimento congelado de artemias e também tem bloodworms e tal. Todos esses alimentos você pode dar tanto para a água doce quanto para a água salgada, mas o legal é que a artemia é como se fosse uma pastinha. Você deixa cinco minutos lá fora do congelador, pega uma pazinha, pega, e aí o que eu faço? Eu misturo com as rações, pessoal. Por quê? Misturando com as rações, a ração pega o gosto da artemia, que também o bangai também adora todos os peixes, e aí quando eu jogo no aquário, como vocês estão vendo, todos eles podem, inclusive o bangai também acaba comendo alguns pedaços de ração que não comeria normalmente, por causa que pegou um pouco o gosto aí da artemia. E você fazendo isso com frequência, o animal vai se acostumando com a ração e, eventualmente, pode ser que, em algum momento, ele também consiga pegar só a ração e não só a congelada. E aí você pode fazer um parzinho dos dois aí. Já os corais, pessoal, é fácil de ter vários tipos de alimentação. A primeira é pela água em si, os parâmetros da água, eles absorvem cálcio, magnésio e tal. O segundo é alguns suplementos que a gente já vai falar a seguir. E o terceiro é por ração direta mesmo. Uma ração específica é produzida pela tropical para corais. Eu já mostrei muitos vídeos, eu não vou me aprofundar tanto assim, tá? A única dica que eu dou, sempre que vocês for alimentar os corais, vocês desligam todas as bombas. Eu tenho uma controladora aqui que é o aquarino, eu simplesmente vou entrar, vou aproveitar que o notebook está ligado na TV, vou entrar aqui na telona para vocês verem. Eu vou lá e consigo desligar o que eu quiser, consigo fazer um monte de regra e tudo mais. Então, cliquei aqui e desliguei o skimmer primeiro, obviamente, para não transbordar ele. E logo em seguida, eu desliguei a bomba do aquário aí, as bombas que eu tenho, tanto de circulação, quanto a de recalque. E aí vamos dar o alimento aí para os corais. Tem o alimento específico para os corais de pólipos pequenos, a SPS, como as lacróporas, e tem os alimentos para os corais de pólipos maiores, bocas maiores, como hammer, trumpet, enfim. Então, pessoal, vocês estão vendo aí que o grão dos LPS é bem maior, justamente porque a boca deles é maior, enquanto o do SPS é menor. Vocês estão vendo aí, pessoal, eu estou alimentando o Dukan, é só pegar um pouquinho de ação e jogar em cima dele aí, eu estou sem pipeta aqui, tá? O ideal é ter pipeta para fazer isso. Mas vocês estão vendo, ele começa a retrair, porque ele engole literalmente e começa a digerir isso. É muito legal ver essa cena, eles realmente ficam para dentro, depois eles ficam super inflados por causa do alimento que está dentro. Eu também estou alimentando anêmona, enfim, todos os corais LPS, o que tem bocas maiores, e a minha anêmona. E para os SPS é um pozinho bem pequeno que você mistura com um pouco de água do aquário e coloca por cima. Você vai garantir que o animal vai estar comendo aí, principalmente no aquário que tem fosfato e nitrato acusando zerados no teste como o meu. É bom pecar pelo excesso aí que você está alimentando os corais. Eles também, os SPS também fecham a boquinha quando eles estão comendo e depois abrem novamente. É um barato, pessoal. Vocês estão vendo aí que os corais ficam muito bem inflados, é muito legal mesmo. E para finalizar, pessoal, vamos falar sobre como é que eu estou mantendo esse aquário no dia a dia, o que eu estou suplementando, o que eu estou jogando na água, o que eu não estou, beleza? Bom, pessoal, como eu tenho bastante coral dura aqui nesse aquário, os principais elementos da água, cálcio, magnésio, o que forma reserva alcalina, etc., são consumidos aí, não dá para manter só na TPA. Então, eu estou utilizando aqui o baling da Reflowers. Eu estou usando em torno de 8ml do KH. Eu estou usando... O pote maior já acabou, então eu estou mostrando o menorzinho aí que eu comprei. Então, 8ml de KH, do DKH, que eu estou suplementando. Outra coisa importante, o suplemento de baling da Reflowers não é exatamente a mesma concentração em todos. Ou seja, tem algumas marcas que você, se você jogar 8 DKH de KH, você joga 8 de todo o resto. Da Reflowers não funciona assim, porque a concentração é diferente, tá, pessoal? Então, com os 8ml que eu estou jogando de DKH, eu estou mantendo o meu KH em torno de 8 a 8,5. Eu jogo 1,6ml de cálcio, que eu estou mantendo em torno de 430, 440, que é o B. O DKH é o A. O cálcio é o B. O D você sempre joga, que é o Balancione com a Elementos Traço. Você joga sempre com o B, no caso da Reflowers, tá, pessoal? Que ele vai garantir... Depois a gente explica o Balancione, senão vai me confundar muito, mas ele vai garantir uma estabilidade aí. Você joga também a mesma quantidade. E aí eu estou jogando 1,6 de cálcio, 1,6 do D. E por fim, o Magnésio, pessoal, eu estou jogando aí, que é a metade disso, para manter entre 1.360 mais ou menos. Eu estou jogando aí 0,8ml, tá, pessoal? Bem pouquinho mesmo. Chega nem a 1ml, né? Eu gosto de vai durar para sempre, literalmente, aí no aquário. E esses são os parâmetros que eu estou conseguindo manter aí com essa dosagem aí do Balancione da Reflowers. Vocês estão vendo que, galera, mesmo com bastante coral dura, assim, tá forrado e tal, mas com uma quantidade razoável, vamos dizer assim, a concentração é tão grande, assim, no produto da Reflowers, do Balancione, que eu uso bem pouquinho. Tem algumas marcas que você acaba tendo que usar muito mais porque ele é mais diluído, tá, pessoal? Mas é isso aí. Lembrando, sempre que você for usar o Balancione aí, não for usar mais o da usadora, eu vou instalar logo menos uma da usadora, mas estou usando na mão por enquanto. Eu uso sempre uma seringa para cada um, tá, pessoal? Porque se você ficar misturando, pode precipitar algum deles, então nunca misture, sempre tenha uma seringa para cada um deles, não fique misturando. E, além disso, sempre dose com intervalo de 15 minutos, pelo menos, entre eles, tá? Com exceção do B, do cálcio, e do D, do Balancione, o Ionic Balance 3C Elements, que você pode dosar eles em conjunto. Então é assim que eu estou dosando. Isso é todo dia, sem exceção, tá, pessoal? E não pode esquecer, você não pode desbalancear. Além disso, eu estou dosando algumas outras coisas, uma vez por semana, uma vez a cada 3, 4 dias. O primeiro, eu comecei a dosar faz pouco tempo, tá, pessoal? Que é o suplemento de cor, também da Reflowers, que é o B-Color e o F-Color. É uma vez por semana, 2 ml para cada 100 litros, ou seja, pouquinho assim, dura muito esse produto. Eu quero ver se isso vai ajudar na coloração dos corais, principalmente porque meu nitrato, meu fosfato, estão zerados no aquário, então os corais estão ficando bem brancos assim, perdendo bastante os oxantelas assim, mas estão se mantendo bem, estão crescendo bem e tal. Então uma vez por semana. Além disso, pessoal, eu estou usando os produtos da Aquavitro para suplementar bactéria. Tem muita gente que não conhece, o Remediation é da Aquavitro, seria parecido com o Estabilite aí da Sikkim, tá, pessoal? Só que ele é a marinha mais premium. E, nossa, está dando uma estabilidade muito legal assim, vocês estão vendo que eu não tenho praticamente nada de alga, não tenho ciano, cara, os focos muito pequenos e assim, está muito bem equilibrado a biologia do meu aquário. E por fim, também o Fuel, pessoal. Eu comentei que eu alimento os corais de três tipos diferentes, o segundo é por essa suplementação líquida que tem aminoácidos, ácidos graxos e tudo mais, que é basicamente o que as oxantelas dão para os corais, mas como os corais estão com poucas oxantelas, principalmente alguns, como, por exemplo, a múltipla de tata, que está bem clarinha, pode acabar tendo, o coral pode acabar tendo deficiência desses elementos. E aí, quando você dosa isso na água, você ajuda que o coral acabe absorvendo isso e não dependa só das oxantelas. Então, eu estou usando o Fuel aqui duas vezes por semana, entre 3 a 5 ml, tá, pessoal? Então, eu doso, por exemplo, no domingo e outra vez na quarta ou na quinta-feira. E para finalizar, pessoal, eu estou usando uma vez por semana também aqui o Zenac da Reflowers, tem muita gente que não conhece ainda. É um antioxidante natural, ele vai ajudar duas coisas, ajuda os organismos porque ele entra por dentro e ajuda a desintoxicar os organismos e tal, eles ficam bem saudáveis, e também ajuda a deixar água bem cristalina. Eu vou mostrar para vocês, depois mostro como a água está bem cristalina mesmo, no geral, assim, parece faz mágica. E tem muita gente que usa, inclusive, eu usei durante o período para ajudar a combater ciano e outros tipos de patógenos que tem no aquário, principalmente algas e tal. Ele não vai solucionar o problema sozinho, tá, pessoal? Você precisa colocar outras coisas em conjunto, mas todo mundo que eu estou vendo que está usando em conjunto o Zenac sempre ajuda a diminuir ou até acabar, principalmente, com cianobactéria dentro do aquário. E é isso aí, pessoal. Vocês viram no geralzão aí como eu estou mantendo os animais. Eu vou fazer algumas mudanças. O Dukan vai para o substrato, eu vou mostrar fazendo base para alguns corais, eu vou pinar alguns corais. Eu vou querer colocar, principalmente, algumas da Cantastreia aí no meio do aquário para dar um destaque bem legal no azul. Eu quero dar um destaque bem legal no azul, ficar bem coloridão mesmo, deixar que ele é calcone mais neonzona mesmo, e por cima vai ficar os SPS. É isso, então, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo. Para quem é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho lá do Dario lá com o vídeo. Também siga a gente em Sagrada que é Mãe do Aquarismo ou se inscreva que é Mãe do Aquarismo. E, pessoal, não se esqueçam de acessar lá o site da Aquário Mania para ver todos os animais que eles têm. É isso aí e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho